Olha, a gente fala agora sobre dengue, porque nesta semana a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Três Lagoas e outros órgãos ligados à saúde estão atuando no combate à dengue. A ação ocorre em 15 cidades de Mato Grosso do Sul que fazem divisa com outros estados. Ontem, inclusive, nós mostramos aqui pela manhã uma ação da Defesa Civil ali no posto fiscal de Três Lagoas e o repórter Emerson Willian preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre o combate à dengue em Três Lagoas. Uma força-tarefa no combate à dengue tem sido realizada em vários bairros de Três Lagoas. Órgãos de defesa estadual e municipal, além do Programa de Proteção à Saúde do município, vão atuar no período de cinco dias em diversos pontos. O capitão da Defesa Civil no Estado, Carlos Alberto Ladislau, explica que o objetivo da ação é minimizar os impactos causados pela contaminação no município. E essa ação, ela vem minimizar muito mais ainda a proliferação desse mosquito da dengue. Nós temos as informações que Mato Grosso do Sul é um estado que está já no índice avantajado desse tipo de arbovirose, desse tipo de endemia. Então essa ação, ela vem minimizar grande parte do nosso trabalho, orientando os moradores, a população em geral, para que a prevenção é o melhor meio para se combater. As principais ações foram concentradas em um só dia, que começou com uma blitz educativa no posto fiscal da divisa com o Estado de São Paulo. Essa terça-feira, dia 20 de fevereiro, ficou marcada como o dia D da ação em conjunto entre Defesa Civil Estadual e Municipal e a Secretaria de Saúde aqui de Três Lagoas. Durante a semana, será realizada uma série de ações sobre conscientização no combate à dengue aqui no município e outras 14 cidades da divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A região leste, além de Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido do Taboado, Selvíria e Brasilândia também estão recebendo a ação. O dia D ocorreu em todas as cidades de divisa de forma simultânea. Segundo estudos da Secretaria Estadual de Saúde, a maior parte dos focos de reprodução do mosquito está dentro das residências. O representante da Defesa Civil, Elton Davis, aponta que o trabalho inicial precisa ser feito com ações preventivas aos moradores. A gente precisa conscientizar. Hoje, 80% dos focos do mosquito da dengue estão nas residências. E para a gente não entrar em um estado de epidemia, que hoje nossos estados vizinhos já estão em estado de alerta, em estado de atenção, justamente ações preventivas. O coordenador da Defesa Civil Municipal, João Luiz da Silva, vê como fundamental o apoio do estado no combate à dengue no município. Isso nos encoraja a continuarmos o nosso trabalho. Tanto nós, quanto o pessoal da endemia, somos muito gratos à equipe do capitão Ladislau, que está aqui conosco, nos ajudando nesse dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos trabalhado apoiando as ações do departamento, tanto de endemias quanto de vigilância epidemiológica do município, e na tentativa de conscientizar a população. Esse é o ponto fraco de todo o processo de combate ao Aedes aegypti, a conscientização da população. Além do apoio à força-tarefa, a promoção em saúde tem atuado em locais públicos, como escolas e praças, e em supermercados, com a conscientização sobre a doença. Para o agente de combate a endemias, Edilson Cesar, a falta de conhecimento sobre os perigos da dengue é uma das principais barreiras para chegar ao índice zero. O que a gente vê e a gente lê, a gente vê que já tem muito trabalho montado sobre isso, é que infelizmente nós, enquanto população, a gente ainda não conseguiu criar uma consciência sanitária, de entender que aquele copinho descartado de forma irregular, aquele terreno baldio que está ali, alguém passa, joga lixo, sacola, aquilo ali vai se tornar um potencial criador do mosquito Aedes. Então o ponto chave é a gente tentar conscientizar a população e a população entender, nós como população entendemos, e colocarmos isso em prática, uma simples tampinha de garrafa vai se tornar um criador para a água ali e vai ter larva do mosquito Aedes, com certeza. Ademir mora em Arassatuba, interior de São Paulo, e fez questão de parar na Blitz para ouvir os agentes. Ele já contraiu o dengue e sabe como é importante concentrar esforços para reduzir o risco de contaminação. Ah, isso é bom, né? Tudo que é feito em favor de eliminar a dengue, acabar ou amenizar é favorável, é bom. Nos próximos dias, as ações devem avançar para os bairros da cidade, incluindo a região central, que apresenta alto índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti, como aponta o setor de endemias do município. Obrigado. Obrigado.